X-Boys 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 Diz o que fizeste Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me cunha, põe Não consigo te tirar do concentro, essa mãe grande Quando chegas eu fico Fico puluzento Com essa linda boca me chamarei, morei, morei Fico puluzento Com esse jeito lento de me olhar Fico puluzento Com esse corpo lindo a desfilar no lar Fico puluzento Com teu sorriso lindo a me cunha, arei, arei, arei Eu não ligo quando dizem que tu és uma estratega Certas conversas me deixam assim meio confuso Confuso Mas eu não quero saber do que estão a falar Confesso que eu já tentei me afastar Mas o meu coração me pedia de volta Pra tocar lá onde sabes que fizeste Eu quero aprender a passar uma noite sem você Eu já tentei várias vezes, mas você me cunha, põe Não consigo te tirar do concentro, essa mãe grande Quando chegas eu fico Fico puluzento Com essa linda boca me chamarei, morei, morei Fico puluzento Com esse jeito lento de me olhar, arei, arei Fico puluzento Com esse corpo lindo a desfilar no lar Fico puluzento Com teu sorriso lindo a me cunha, arei, arei, arei Fico puluzento 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 Legenda Adriana Zanotto